E aí pessoas, vocês querem acompanhar os bastidores de tudo que está acontecendo aqui? Se liga onde a gente está! Bom dia! Olá! Tudo bem? Sim! Tá animada com esse desafio de hoje? Não! Não? Sério? Tô achando que você tá mal feliz? Eu tenho medo mesmo! Churro, seu segredo de vida já saiu ou não? Eu acho que já! Vamos estrear ali hoje, será? Não! Ninguém vai cair na água! Caramba! Tenho medo! Ela vai cair na água ou não vai? Olha, eu acho que vai, né? Acabei de chegar aqui em Jucutiba, 70 quilômetros de São Paulo. Eu vou encontrar o Ricardo, que foi o maluco que me desafiou nesse negócio de rafting. Uma a gente pode pôr no capacete dela. Coisa mais gostosa! Eu acho que ele tá curtindo, viu? Ah, é lá! A cara dele! Tá feliz? Claro que eu tô! Você que mora lá, eu tô! Cara, que demais! Essa é a nossa primeira gravação do Legendários com um drone. Pois é, legal! E o drone caiu, cara! Foi no medo, Matos! É só desligar! Não fez nada! Aê! Recuperaram o drone, rapaz! Aê! Alcão? Com alface, olha só a luz! Com o meu alface! Se você quiser sentar já pra ter uma noção, tá? Cuidado porque isso tá quente, não. Vai lá! Pra não teimar o bolo! É! Pode deixar que aqui você não vai cair na água ainda. Então eu vou me trocar. Vambora, seja o que Deus quiser! E aí, quero saber pra que você tá se maquiando. Você vai cair na água daqui a pouco. Eu não vou cair na água. Eu nunca acho que você vai. Doguinho, é a prova d'água, pelo menos? É, sim. Tudo é a prova d'água. Tudo é a prova d'água. Vai sair e taca. Vai! Como chama esse? Chama touca. Chama touca. É para não molhar os cabelinhos. A Rihanna já foi assim no VMA. Tá com touca? Ele com touca. Só que o grampo era da Prada. Vamos ver a foto. Viu? Pra quem pode. Beijo no obra. Tchau, tchau, tchau. Eu não posso cair porque eu tenho medo e porque eu preciso do meu cabelinho limpo pra trabalhar mais tarde. Mas esquece, viu? Mesmo você dentro do bote, você vai molhar tudinho. Ela tá achando que vai sair uma cimera. É rafting, não é banheira do Gugu, meu. É a cimera de outra esvaqueadora. E aí Música Na hora dá um desespero enorme, a gente acha que alguma coisa vai dar errado, que não vai dar tempo de me pegar, eu não sei, a gente pensa em, eu penso em mil coisas. Música Pra todo medo que ela demonstrou, meu, foi nota 10, coragem mesmo, foi pra cima e vou falar, meu, não sei se eu faria isso de primeira, viu, tá de parabéns a Ju. No fim foi legal e eles disseram que foi tipo um batizado assim no rafting e eu gostei muito, foi muito gostoso e eu espero fazer outras vezes, mas eu não pretendo mais cair da água. Música 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 Olha o braço dela, cara. Música 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 a gente tem que falar alto é nóis valeu